A CBF e a organização do amistoso da seleção brasileira contra a Rússia haviam preparado uma homenagem a Pelé, mas ele não poderá comparecer a Moscou nesta sexta-feira. Há 60 anos, o rei do futebol fez sua estreia em Copas do Mundo justamente contra a União Soviética que entre 1922 e 1991 abrangeu 15 repúblicas, entre elas a Rússia. De acordo com a assessoria de Pelé, em razão de dores no joelho, os médicos recomendaram repouso nos próximos dias, o ex-jogador tem sofrido com problemas de locomoção. Desde 2012, Pelé passou por cirurgias no fêmur, no menisco e na coluna. Ele compareceu de cadeira de rodas no sorteio dos grupos da próxima Copa, em dezembro de 2017, também em Moscou. Há uma semana, usou o andador para estar num evento em São Paulo. Há uma semana, Pelé usou o andador em evento em São Paulo. Foto, Leonardo Benassato, Reuters, um vídeo de um minuto e meio com imagens históricas de Pelé seria exibido no Luzinic, palco do Amistoso, e também da abertura e final do Mundial 2018. Ele receberia uma placa e entraria em campo num corredor formado por jogadores brasileiros e russos. A CBF não desistiu de homenagear o rei pelos 60 anos de sua estreia em Copas, mas ainda não sabe se vai conseguir conciliar o evento com algum jogo da seleção que só atuará fora do país, pelo menos até o fim de sua participação no torneio tem um amistoso contra a Alemanha, Tim Berlim, na próxima terça, e outros diante de Croácia e Áustria, na Europa, em junho. No dia 15 de junho de 1958, o Brasil enfrentou a União Soviética em Butemburgo, na Suécia, sede daquela Copa. Era o terceiro jogo da equipe na competição, e pela primeira vez o técnico Vicente Feola escalou o jovem Pelé. A seleção venceu por 2 a 0, ambos os gols de Vavá. Pelé, Gilmar e Didi comemoram o título da seleção em 1958, foto, agência AP, foi também a primeira vez que Pelé e Garrincha atuaram juntos. No confronto seguinte, diante do País de Gales, pelas quartas de final, Pelé marcaria seu primeiro gol em Copas, o da vitória por 1 a 0. O primeiro título mundial do Brasil consagraria o Camisa 10 como o futuro melhor jogador do planeta. Veja as informações da seleção brasileira para enfrentar a Rússia, local, estádio Luzinic, em Moscou, Rus, data e horário, sexta-feira, às 13h, de Brasília, provável escalação, Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho e Coutinho, William, Douglas Costa e Gabriel Jesus de Salkes, Neymar, fratura no quinto metatarso do pé direito, Felipe Luiz, fratura na fípula da perna esquerda, e Alex Sandro. Lesão muscular na coxa direita, arbitragem, Alexei Kubakov, BLR, auxiliado por Dismitri Zucchi e Alea Masminhanka, ambos de Belarus, transmissão, TV Globo com Galvan Bueno, Casagrande, Júnior e Arnaldo Cesar Coelho, Esporte V com Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona e Roger Flores, reportagens de Tino Marcos, Mauro Naves e Marcelo Curragi, e Globoesporte.com Tempo Real, Globoesporte.com, a partir das 11 horas e 30 minutos.